Saudações da São Rubro Negra, em Fortaleza o Flamengo foi derrotado pelo time local por 3x2, virada e revirada no placar. Um jogo taticamente muito bom, muito legal de se assistir, mas obviamente não é o resultado que a gente queria ainda mais nessa fase do campeonato. Com muitos desfalques, dois por conta de expulsão do Fla-Flu, mas seis por conta da data FIFA, retornando de suas seleções. Mas fora os desfalques, por questão médica, o Flamengo entrou muito combalido, com muitas carências no seu elenco para a Fortaleza. E isso não é desculpa, antes que se diga qualquer coisa. Dorival não armou bem o time, tanto no time titular quanto as mexidas que ele fez no segundo tempo. Desfigurou completamente a equipe, que até conseguiu ser valente, conseguiu dois gols no final do primeiro tempo, mas sentou em cima do resultado no segundo. O Fortaleza foi gigante, não se deu por vencido em momento algum, foi buscar o resultado, teve muito mais interesse na partida no segundo tempo. E com todos os méritos, com toda a justiça, sai vencedor desse confronto. Aliás, o Flamengo perdeu os dois confrontos para o Fortaleza nesse ano e acende a luz de alerta. Já são quatro partidas sem vencer no Brasileirão e o próximo adversário é o Red Bull Bragantino. Neste sábado no Maracanã, o último jogo antes do primeiro turno das eleições, inclusive a rodada antecipada para sábado por esse motivo. Grande abraço a você, até a próxima. Tchau, tchau.